É o Levita Presta atenção, Deus não te desampara Escuta aí Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Essa aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Canta comigo assim vai Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Mas Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus mandou te dizer Mas Deus falou assim Onde é Pacheco eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Não chores Quem cuida de você Não dorme Big John Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Cuida de você Não dorme Adeus Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Emerson de cucafe Música 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 Obrigado.